Olha só, moradores da 403 Sul reclamam da retirada de aves nativas, né? Eu acho que é interessante o programa, é isso. Começaram a ligar, muita gente ligando, as pessoas mandando mensagem, a preocupação das pessoas com a área verde, com o que está acontecendo na nossa cidade, e a credibilidade que o programa tem, isso é que eu fico realmente lisonjeado, é a palavra que eu posso usar, das pessoas confiarem tanto na gente. Ele falou, Marcão, pelo amor de Deus, toma uma providência, estão retirando aves aqui na 403 Sul, é pé de piqui, é isso, é aquilo, e nós fomos averiguar. Essa área vai ser construída uma grande loja, foi, sem dúvida, uma das maiores transações comerciais envolvendo lotes aqui na nossa cidade, a empresa que comprou, talvez aí seja sem nenhum tipo de benefício, não teve, é, porque tem gente que vem pra cá montar empresa, aí compra lote com preços absurdos, né? Nós temos aqui até shopping, que inclusive estão sendo questionados o preço que foi compro, é, o valor do terreno pelo Ministério Público, é, o pessoal foi lá, comprou, pagou, preço de mercado, e estão construindo. Então, é um terreno particular, vai ser feita uma grande loja lá, vai gerar grandes, é, grandes negócios, empregos e tudo mais, mas eles têm o direito, né, de fazer essa retirada dessas árvores. Soares e Mairon, põe na tela. Boa tarde, Marcão, boa tarde a todos do Balanço Geral, e hoje pela manhã, Marcão, a redação do jornalismo recebeu inúmeras ligações de moradores aqui da quadra 403 Sul, eles denunciam a retirada dessas árvores que estão sendo feitas. Esse trabalho começou agora pela manhã, nessa partir das 8 horas da manhã, essa empresa está retirando todas as árvores dessa área, que segundo informações colhidas aqui pela nossa produção no local, é uma área particular. Segundo informações também que nós colhemos aqui no local, é que aqui, essa área, vai abrigar uma loja, que vai ocupar aí uma área de 15 mil metros quadrados. Eles nos informaram também que tem autorização da prefeitura para fazer a retirada de todas essas árvores. Muitas pessoas ligaram na redação, achando que aqui era uma área verde, no entanto, não é, segundo informações aqui do pessoal que está trabalhando na área, é uma área particular que vai dar abrigo a essa loja. No entanto, todas as árvores nativas do Cerrado Tocantinense estão sendo retiradas. Eu acho muito triste, porque hoje nós estamos trabalhando pela preservação da natureza. É muito triste, eu sei que vai fazer, vai beneficiar, vão fazer praça, vão fazer muitas coisas que serão úteis às pessoas daqui da região. Só que dói, dói no coração de ver uma retirada dessas árvores pela raiz. E são árvores, assim, frutíferas, né, que servem como alimentação de muita gente. E abrigo também nesse período de sol. Com certeza, um sol escaldante do jeito que está aqui, dói muito. Voltamos à redação do Balanço Geral. Tá aí, né, a nossa TV é dar essa explicação, é uma área particular, vai ser feita uma grande obra lá e é assim que as coisas acontecem.